Bom, onde nós tivemos aí a divulgação, dados preliminares do censo de 2022, né, lembrando que esse censo, ele era um censo que devia ter saído em 2020, o censo, ele se realiza a cada 10 anos, né, mas houve dois fatores que foram preponderantes para o atraso do censo. O primeiro desses fatores, os detalhes aqui, foi a política de jastrosa do ex-presidente da República, que retirou dinheiro dos institutos de pesquisa e que não incentivou a feitura do censo. Então, em 2020, o censo foi prejudicado. E, na sequência disso, nós tivemos também a pandemia. Depois que se instalou a pandemia, sem recurso e com a pandemia, ficou mais difícil ainda. Um outro elemento que a gente destaca aqui, que é importante a gente colocar, é que, com a política do ex-presidente, as pessoas começaram a desacreditar nos institutos de pesquisa, começaram a desacreditar nas instituições constituídas no Brasil, e uma dessas instituições constituídas que foi desacreditada, porque as falas do ex-presidente levavam muito a isso, foi o IBGE. O IBGE, que era o responsável, que é o responsável pela coleta de material, né, pela coleta dos dados do censo. Tanto que, as pessoas que trabalharam para o censo, quando chegaram para fazer as suas pesquisas agora, em 2023, muitas delas foram atacadas, muitas delas não foram recebidas, né, muitas delas foram maltratadas. Isso porque o resquício da política de ódio implantada no Brasil terminou respingando sobre as instituições, instituições, essas credibilidades que se tinham no país, a exemplo, e aí, mais uma vez, eu dei o IBGE, do INPE, você sabe que o INPE, por exemplo, que fazia a medição das queimadas na Amazônia, foi completamente, quase que destruído na sua totalidade, além de ter sido quase destruído. O seu diretor foi exonerado do dia para a noite, porque estava divulgando dados sobre as queimadas na Amazônia, e a ocupação ilegal, né, sobre as queimadas e o desmatamento na Amazônia, a partir da análise de fotos de satélite, coletada pelo, tanto pelo INPE, como pelo Instituto, que auxilia a coleta dessas fotos. Então, nós tivemos aí, de fato, a partir de 2019, uma política desastrosa, uma política desastrosa, que não contribui em nada para o crescimento do Brasil. Finalmente, né, agora, depois de seis meses de árduos trabalhos, o trabalho iniciado ali no mês de janeiro, finalzinho de janeiro, né, e agora o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conseguiu, de fato, fazer a divulgação preliminar dos dados do censo, né, o censo esse que levou aí, que avaliou o crescimento do Brasil aí, as características geográficas, geopolíticas, né, o geodomicílio, a população dos últimos 12 anos. E esses dados apontaram, por exemplo, e me preocupando, então, somente aqui, especialmente mais com o João Pessoa, esses dados indicaram que a capital da Paraíba, João Pessoa, agora é a sexta capital mais populosa da região Nordeste, à frente de Natal e Teresina. Então, a gente tem aí capitais como Fortaleza, Recife, né, e Maceió e Aracaju, que ainda são maiores do que João Pessoa, mas João Pessoa é a sexta capital aí mais populosa da região Nordeste. Nessa cidade já conta com quase o dobro de habitantes de Campina Grande, então, Campina Grande está ali em torno de 400 mil habitantes, a gente está com 723 mil habitantes, né, sendo a segunda cidade do estado, a Campina Grande, e nos últimos 12 anos, a cidade de João Pessoa cresceu de 723.515 habitantes, no último censo, em 2010, para 833.932 habitantes, que atingiu um aumento aí de 15,3%. Isso é bom a gente pensar esse crescimento da população, esse crescimento demanda uma série de pensamentos estratégicos para a nossa cidade, Então, a gente, a partir disso, a gente precisa pensar, né, como que os prefeitos vão se comportar, a partir das próximas eleições, para atender a necessidade de uma população de mais de 800 mil habitantes, ou seja, 840 mil habitantes, por que não dizer isso, né, 833.932 habitantes, por que a gente não dizer 834 mil habitantes, né, Então, a gente precisa se preocupar. O crescimento da cidade se deu acima da média nacional, né, então, isso demanda dizer que a nossa cidade, a qualidade de vida da nossa cidade, a qualidade da vida é muito boa, né, em relação a outras cidades, isso demanda dizer que a gente é uma cidade mais acolhedora, porque muita gente vem de fora para cá. Nessa semana, eu participei de uma palestra no grupamento de engenharia, onde um dos palestrantes dizia que tinha fixado, não era daqui, morava no Rio de Janeiro, mas, ao se levantar, veio fixar, veio fixar, veio fixar moradia aqui na cidade de João Pessoa. Habitou, está habitando aqui, como se diz no direito, com ânimos definitivos. Ou seja, quantas pessoas na situação daquele palestrante também não vieram morar em João Pessoa. Ao passo que as cidades, ao redor de nós, ao redor da nossa cidade, nos estados vizinhos, crescem também, né, ao passo que você tem melhoria da qualidade das rodovias, você tem a maior velocidade com esse transporte, você consegue trazer para a nossa cidade outros habitantes, e aí a cidade de João Pessoa começou também a crescer a partir disso, né, se você vier, por exemplo, no sentido Recife-Jão Pessoa, por volta das 5h, 6h da tarde, você vê que o fluxo de veículo, nesse sentido, ele é enorme, muito grande, isso demonstra, demonstra que a cidade de João Pessoa tem esse papel também de ser uma cidade que acolhe pessoas que trabalham nas cidades vizinhas, que moram no aconchego da cidade de João Pessoa, e, portanto, mais uma vez, dizem que a gente precisa construir políticas públicas que atendam a todas essas pessoas que aqui moram. E, para fazer isso, a gente precisa pensar a cidade já a partir de 2024, tendo aí um projeto de governo municipal que atenda as demandas dessa cidade. E aí pensar essa cidade, não só demandas voltadas para a classe média, para aquela classe que tem carro, que mora em apartamento, mas para as que moram na periferia, para as pessoas que moram nas periferias. A gente precisa melhorar a qualidade do transporte público na cidade de João Pessoa. A gente viu recentemente que houve a distribuição dos ônibus, mas a gente vê que, mesmo com a distribuição de ônibus, que, na verdade, não é distribuição feita pelo prefeito, embora ele tenha feito aí uma propaganda enorme com a distribuição desses ônibus, mas é tão somente a aquisição de novos ônibus dentro do processo de compra das empresas. E esses ônibus vão servir... Esses ônibus novos, geralmente, eles são colocados nas linhas que atendem a população mais abaixada de João Pessoa e não necessariamente que atendem a população dos pontos mais distantes da classe trabalhadora. Além disso, nós tivemos, desde a pandemia, cerca de 30%, 40% das linhas de ônibus ainda não voltaram para atender a nossa comunidade, a nossa classe trabalhadora. Então, você pega ali um ônibus de meio-dia, uma hora da tarde, no centro de João Pessoa, ou você pegar um ônibus, tomar um ônibus ali por volta das seis horas, às horas da noite, ou seis horas da manhã, você percebe que o ônibus está superlotado, existe uma superlotação nesses ônibus, isso porque não existe ônibus disponível em maior quantidade para atender todas as pessoas que se utilizam nesse transporte público. Por outro lado, você vê também, no mesmo horário, nas ruas e avenidas de João Pessoa, e a BR, principalmente, quem pega aquele trecho ali em direção à Universidade Federal da Paraíba, em direção ao Hospital de Trauma, ou em direção ao Bahia, você vai perceber que o condutor tem muita dificuldade pelo enorme volume de carro que está nas ruas nessas ordens. E a maioria desses carros tem apenas os condutores dentro desses aí. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do transporte público, colocando mais unidades de transporte à disposição deste público. A gente precisa valorizar esse público que anda e onde, diminuindo o valor da passagem. Nós já temos cerca de 70 cidades do Brasil que a passagem é custo zero para a pessoa que utiliza a passagem. Não vai para o depúblico. O depúblico vai bancar esse valor, mas a passagem é custo zero para as pessoas que utiliza. Então, as pessoas entram no ônibus, saltam na parada que lhes desejam, sem ter que desembolsar nenhum valor, porque já pagou esse valor através dos seus impostos. Não é preciso pensar um modelo que atenda a nossa sociedade com um custo mais baixo ou a custo zero. Custo zero, e aí a gente coloca aspas aqui, porque na medida que o trabalhador vai pagando esses impostos, esse custo já está embutido nesse imposto, ou, quem sabe, se criar um imposto ou qualquer outra ferramenta sobre a gasolina, sobre a gasolina, sobre o álcool, para que esse imposto financie o transporte público, já que as pessoas querem andar num carro de cinco lugares, querem andar sozinho nesse carro no centro da cidade. Então, isso aí demanda um custo maior, e aí você pode aumentar o custo de estacionamento do centro da cidade, você pode aumentar, colocar uma taxa no combustível para financiar o transporte público. Você tem uma série de coisas que você pode fazer para financiar o transporte público e se tornar esse transporte público mais gratuito ou muito mais barato a metade do custo que se tem hoje. Algumas cidades no mundo já têm transporte gratuito para quem utiliza. Muitas cidades no mundo penalizam, digamos assim, penalizam aquilo que quer andar de veículo com alto valor de estacionamento, com taxas adicionais, porque ao invés de utilizar o transporte público, ele está usando o veículo. Mas lembramos que para fazer com que as pessoas deixem de usar seus veículos, é preciso melhorar a qualidade do transporte público. Mas uma pessoa ainda não tem, pelo menos eu não conheço e nunca utilizei. Não tem ônibus climatizados, outras cidades fora do Brasil e no Brasil também, que eu já usei transporte público, você tem ônibus climatizados, ônibus com ar-condicionado, então isso é perfeitamente, isso é possível fazer na cidade de João Pessoa, porque o ônibus já vem pronto, então aumenta o custo, disso é muito pouco, mas tanto os empresários como o poder público municipal ainda não colocaram-se à disposição da população para fazer com que as empresas de transporte coletivo, com que os empresários de transporte coletivo se disponham a prestar um serviço de melhor qualidade à população pessoense. Lembrando que o transporte público é uma concessão do município, o município é quem deve dizer como é que esse transporte público deve ser realizado nas cidades, então não é a classe empresarial que deve fazer isso, quem deve fazer isso é o município que deve criar normas e criar regras para que o transporte público cada vez melhore e cada vez atenda de forma melhor à população pessoense. Então, um alerta que a gente traz a partir desse aumento de população é a necessidade de que a gente comece a pensar a partir das eleições de 2024, a partir das eleições de 2024, os projetos e os programas de governo apresentados pelos candidatos. Muitos partidos já estão desenhando as suas bases de candidatura, a gente tem projetos definidos pelo PT, a gente já tem projetos de candidatura do PSDB, nós temos aí um ninho se formando para o PL aí que eu acho que a gente não deve muito contar com essas ações, com esses partidos, porque esses partidos têm um viés não muito voltado para a classe trabalhadora, estão preocupados mais com o empresariado, com os seus lucros, com o neoliberalismo, então esses são partidos que o viés ainda não está para atender a demanda das classes trabalhadoras, mas são agrupamentos que estão se formando e que a gente precisa discutir os programas de governo desses agrupamentos para que a gente possa trazer para a população esclarecimento, trazer luz para a população para que na hora de votar elas consigam, o eleitor consiga decidir qual o projeto que atende melhor às suas necessidades. E não a gente votar no projeto que atende melhor às necessidades do nosso patrão, porque o nosso patrão pediu para que a gente votasse um candidato A, B ou C.